Ninguém me ama Ninguém me chama De meu amor A vida passa E eu sem ninguém E quem me abraça Não me quer ver Vim pela noite tão longa De fracasso em fracasso E hoje descrente de tudo Me resta o cansaço Cansaço da vida Cansaço de mim Ele se chegando E eu chegando aqui Ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém Ninguém me chama De meu amor A vida passa E eu sem ninguém Ninguém me abraça Ah, me quer ver Vim pela noite tão longa De fracasso em fracasso E hoje descrente de tudo Me resta o cansaço Cansaço da vida Cansaço de mim Feliz e chegando E eu chegando aqui O Lê Mulher O Lê Mulher Mulher Renda Boto as moça dozela pra cantar Mulher Renda Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar As moça de pila pela não tem mais ocupação Eu sou viver na janela namorando Lampião As moça de pila pela não tem mais ocupação Eu sou viver na janela namorando Lampião Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Eu sou viver na janela namorando Lampião